Olá meus amigos, eu sou o Tenente Coronel Bruno e hoje eu vim falar sobre um tema que vai ser polêmico, assim como foi aquele vídeo nosso falando se você ainda aponta a arma para o chão. O vídeo é um sucesso, vou colocar aqui, está todo mundo debatendo, falando, gente engana, gente concordando, mas o que nós temos que fazer é isso, debater e principalmente sobre temas que já estão consolidados. O que nós vamos falar aqui hoje é, você ainda usa, você ainda gosta de armas de cano grande? Isso já era, cara. Estatísticas provam que os confrontos armados acontecem em média até seis metros e a maioria deles até três metros. Por que arma grande não é mais necessária? Armas com cano grande são usadas para disparos a longas distâncias. Veja lá na Primeira Guerra Mundial, se usava o Mosquefau, é um fuzil não exagero, ele é desse tamanho e ele vem com a maioria desse tamanho, é uma loucura. Só que aí, na Segunda Guerra Mundial, a distância dos confrontos diminuíram. Lá na Primeira o cara estava a 300, 500 metros, ficava um atirando no outro, aquela coisa toda. E na Segunda Guerra Mundial, as distâncias diminuíram. Se as distâncias diminuíram, para que eu vou usar o cano grande? Cano grande é difícil de cortar, é pesado, é difícil de você andar com ele e entrar em alguns ambientes. Só para constar, os calibros também diminuíram. Então, esse aí era 7mm, passou para o 7.62, depois veio o 5.56, depois teve o 300 blackout. Então, os canos diminuíram porque a necessidade de atirar a longa distância diminuiu. E aí, eu te trago essa estatística que fala que os embates são de 6 metros e a maioria entre 3 metros. Você anda com uma arma de 5 polegadas, é aquela MD5, MD2, grandona, mas você tem um canão, um trem poderoso. Meu amigo, senta com ele para você ver. É muito difícil o porte, é muito difícil velar e esconder a arma porque ela é muito grande, machuca. Muitas pessoas falam assim, eu quero andar com uma arma de 5 polegadas, mas é porque ela ainda não, infelizmente, infelizmente, não tem o porte. Porque você anda o dia inteiro com uma arma de 5 polegadas, eu fiz um teste com a P320, porque eu trabalho com a P320, mas uso no coldro externo. Eu fiz um teste e andei o dia inteiro com ela com um coldro de kydex. Meu amigo, que tristeza, interno, pelo amor de Deus, é horrível. Então, só te traz desconforto. Beleza, vamos lá para 4 polegadas. 4 polegadas já é... Aqui, o tamanho dessa bloca aqui, 4 polegadas. Aqui é uma arma de 4 polegadas. Já é um tamanho melhor, né? Você consegue portar com mais conforto e de uma forma mais discreta. Mesmo assim, eu acho um cano de 4 polegadas, considerando a distância dos nossos confrontos armados, desnecessário também. O que eu acho interessante para porte velado seria armas de 3 polegadas ou em torno disso aí. Essa aqui é uma pistola CZ-P10, calibre 9mm, que tem um tamanho de cano que atende as distâncias que eu preciso atirar. E aqui, com essa arma, eu consigo, se for preciso, acertar a 50 metros sem muita dificuldade. Meu amigo, se o seu confrontante estiver a 10 metros, 15 metros, não atira não, deixa ele embora. Deixa ele embora. O que você quer como CARC ou como ODA é resolver sua situação ali, proteger sua família, seu patrimônio, da forma mais discreta possível. E eu quero lembrá-los que nós estamos num país que está saindo de uma cultura pseudo-comunista e indo para uma cultura armamentista. Então, ainda no Brasil, você vai ter problema se você matar ladrão. Se você conseguir resolver da forma mais discreta, só sapou, fala o que você quer, cara. O cara vai embora e isso aí é perfeito. Você não precisa de arma grande. Ah, mas essa aqui a quantidade de munição é pouca. 12 com mais alongador vai para 14. Aí eu tenho o carregador sobressalente e com 24 munições eu faço muita coisa. Muita coisa. Eu consigo defender os que estão próximos a mim com 24 munições. De vez em quando eu ando com o carregador dela que eu comprei de 19 com mais alongador, vai para 21. Então eu fico de 21 aqui como reserva e ando com outro de 14 na arma. Dá para fazer muita coisa, cara. Dá para defender muita gente. E aí eu vou estender um pouco mais. Para a atividade policial, não, tem que ser ciclano de 5 polegadas. As estatísticas nos provam que não. Até para a atividade policial, eu dispenso canos de 5 polegadas. Se pudesse escolher alguma coisa, né? 4 polegadas é um tamanho ótimo, excelente, inclusive para a atividade policial ostensiva. Levar no cobre. Meu amigo, você passar o dia inteiro com a arma de 5 polegadas na cintura. Não é só o dia inteiro, né? Por exemplo, no meu caso, 25 anos, eu tenho um acertador no ciático aqui, cara. O trem fica pesando. Eu andei muito tempo de MD5 da Imbel e agora nós estamos com a Full Size, a P320 Tassig, que é bem mais leve. Mas pense o seguinte, você pode andar com a arma com o chassi de polímero, com o tamanho menor, com o peso menor, com a capacidade de munição boa e que atende todas as distâncias. Então, meu caríssimo. Você que gosta lá do 454 caçum, quer comprar uma Desert Eagle para ficar andando no Porto Velado, ok, a escolha é sua. Mas para as pessoas que querem algo efetivo, discreto e que atenda as necessidades, para o Porto Velado, 3 polegadas dá, para o Porto Ostensivo, 4 polegadas dá, perfeitamente. Amigos, peço a você que está aqui vendo os vídeos do 1911, siga o nosso canal, dá uma baixada aí na tela, você ainda não seguiu, clica em se inscrever e se você quiser ser um membro VIP do 1911, é só você clicar em seja membro e você terá a oportunidade de ter consultoria particular comigo e com os outros membros do 1911, os outros estruturas do 1911, no grupo VIP. Com certeza você vai estar muito bem assistindo. E sendo VIP do 1911, você também terá acesso a vídeos exclusivos. vídeos onde eu explico com muita clareza e profundidade sobre temas, da mesma forma que eu faço nos cursos de tiro aqui em Goiânia. Ou seja, você vai ouvir muito sobre empenhadura, visada, alguma coisa nesse sentido. Então seja membro VIP do 1911 e ajude o 1911 a manter a qualidade dos seus ensinamentos, a qualidade dos seus vídeos e talvez, com certeza, com a sua ajuda, melhorar. Muitíssimo obrigado a todos. Não se esqueça, se você treina, você salva a vida. Não se esqueça, se inscreva no canal.